Depois eu recebi mais coisinhas para corpo, não é? Para estar tudo sempre muito cheiroso. Recebi esse gel de ducha aqui, esses portugueses agora são todos da Oriflão, que é da linha Nature Secrets, de jojoba e mango. Eu estava desejosa para testar este gel de banho e recebi num Natal, eu já usei, ele hidrata, hidrata bem o corpo, tem um cheirinho muito bom, muito bom mesmo, mas não fica no corpo, infelizmente. Mas eu gostei, até agora estou a gostar dele, já usei umas duas vezes, ou uma vez, já usei uma vez, sim. Tem gostado dele, ele hidrata, não é o mais hidratante do mundo, mas tem gostado dele. Depois outra coisa que eu recebi foi este creme de mãos da Oriflão também, Silk Beauty Hand Cream, com extrato de orquídea, ele cheira muito bem, eu adoro este cheirinho. Um cheirinho muito suave, não é incomodativo e também tenho gostado, já utilizei também, mas depois as reviews vão saindo no blog. Depois também recebi mais este aqui para mãos secas, da Oriflão também, exatamente, Hand Cream for Dry Hands, e ele também tem um cheirinho muito suave, este aqui eu ainda não utilizei, mas depois eu digo a vocês o que é que eu acho. E como não podia faltar, uns chocolateitos da Milka, eu adoro os chocolates Milka. Adoro os chocolates Milka e os Ferrer Roches, tipo, para mim são top. E por último, de ofertas que eu recebi, ainda tenho mais esta caixinha aqui, mas isso são coisinhas que eu ofereci para mim, de mim para mim. Vamos ter agora umas coisinhas que eu recebi do Boticário, não recebi do Boticário, recebi, por acaso foi da minha cunhada e da da minha sogrinha, que eu adoro a caixinha, tipo, há coisa mais fofa do que isso. Eu guardo sempre as caixinhas porque são sempre úteis. Então, elas ofereceram dois produtinhos da Nativa Spa, que eu tenho, mas eu confesso que eu não os queria utilizar muito. Estava a guardá-los para ocasiões especiais porque, não é? Eu não queria que eles se gastassem, mas agora já posso usar à vontade porque eu já tenho aqui estes dois em stock, que é o hidratante de corpo e o esfoliante. O esfoliante que eu tenho já estava, tipo, por aqui e eu estava a usá-lo mesmo religiosamente, só mesmo em ocasiões especiais é que eu estava a utilizar porque eu adoro, realmente, ele é um... ele, para além de esfoliar a nossa pele, é como se fosse um sabonete. Então, ele já esfolia e já hidrata ao mesmo tempo. Ele é muito bom, o cheiro é magnífico, eu adoro os produtos de açaí, também já não é novidade para ninguém, eu já os tenho todos. Então, recebi mais estes dois aqui que eu agora já posso usar os meus à vontade. E agora, passando a coisinhas que eu ofereci de mim para mim, sempre que eu também tenho... que eu também gosto de receber ofertas de mim para mim. E então, eu comprei este, que eu já tinha ouvido falar imenso dele, que é aquele Unicorn 10 Passos da Revlon. Eu tenho utilizado todos os dias que eu... quando eu lavo o cabelo. Mas, ainda não vos consigo dizer... se eu gosto ou não. Gostar eu gosto, mas não vos consigo dizer se ele cumpre os 10 passos que ele promete. Mas, depois, quando ele chegar ao fim, eu vou vos contar. O cheiro dele, muita gente não gosta, mas a mim não me incomoda. Portanto, eu acho que é um cheiro que não é ativo, não fica no cabelo. Portanto, usa-se tranquilamente. Mas, pronto, há gente que não gosta. E para quem não gosta, sempre tem outra opção, que é o branquinho. E é de coco. Tenho utilizado, mas depois eu conto mais sobre ele a vocês. Outra coisa que eu mandei vir, e esta foi do Ebay, foi esta escova aqui para quando eu, em vez de fazer a chapinha, porque estraga muito o cabelo, não que o secador também não estraga, mas não sei, é uma paranoia minha, eu acho que estraga menos, então gosto mais assim. E então, nos dias que eu não vejo utilizar a chapinha, estico o cabelo com essa escova, que ela tem essas partes aqui mais saídas fora e tem uns... umas outras cerdas mais pequenas que estica, faz com que o calor penetre em todos os fios e isso, por consequência, faz com que o cabelo fique esticado. Eu comprei, já utilizei assim bastante e eu gosto dela, ela estica bem, portanto, foi baratinha, foi menos de um euro. Também gostei bastante. Outras coisinhas que eu mandei vir, e eu também já tinha partilhado lá na minha página, que foram estes quatro pincéis, que eu até disse que estava desejosa de os receber, blá 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 blá, mas quando eu os recebi fiquei bastante desiludida, porque não eram os pincéis que eu estava à espera. Estes aqui são os pincéis de rosto, não é de rosto, de olhos, ou de concealer, e os que eu estava à espera de receber eram os de rosto, para base, blush e pó e essas coisas assim. E pronto, recebi estes, já contactei o vendedor e ele já me vai mandar aqueles que eu quero. não, então, fiquei com os quatro. Eu já utilizei três deles, esse aqui ainda não utilizei, mas confesso que acho que não me vai servir para nada. Esse aqui, que é o pincel estilo pincel lápis, já utilizei, eles são de certas sintéticas, os quatro. Já utilizei e eu gosto muito dele para aplicar sombra aqui no cantinho interno, para marcar mais o côncavo, ele cumpre bem o seu trabalho. Esse aqui, que é um pincel mais angular, também de certas sintéticas, eu utilizei-o para aplicar corretivo, nestas regiões que é mais complicado de aplicar, aqui também ao volto do nariz, também cumpre a sua função. Mas o meu favorito de todos é esse aqui, que ele tem um corte arredondado, as cerdas dele são mais fofinhas e eu utilizo muito para esfumar aqui o côncavo. Ele é muito parecido com estes do kit dos pincéis branquinhos, que eu também tenho, só que esse aqui do pincel branco é mais farfalhudo, as cerdas são maiores, como vocês podem ver, e é mais fofinho. Então, esse aqui eu utilizo sim para aplicar o corretivo aqui nestas regiões da olheira, não para esfumar, como vocês podem ver, é muito grande para o meu olho. Então, para isso eu utilizo este aqui. Depois, outras coisinhas que eu comprei e que já não é novidade nenhuma para vocês, porque vocês sabem que eu adoro estes batons, que são estes aqui da Minow, eu já tenho esse, que é um rosa velho e é a cor 03, eu adoro estes batons, não é novidade nenhuma para vocês. Esse aqui, o vermelho, é a cor 05, que eu utilizei no vídeo do look de Natal, do mega sorteio, que, tipo, nem toda a gente sabe aplicar este batom vermelho, porque ele tem uma particularidade que é... Vocês, quando aplicam, têm que aplicar uma camada bem fina, mesmo muito fina, por todo o lábio e deixar que seque totalmente. Depois de seco, totalmente, aí voltam a aplicar mais uma camada em todo o lábio e deixar secar. Só assim é que ele não vai craquelar e não vai começar a descascar, nem nada do género. E eles têm uma duração que nem vos conto, duram mesmo bastante tempo. Vocês podem comer à vontade, claro que nestas zonas aqui do centro do lábio vai começar a sair, não é? Porque é uma zona úmida, vocês, ao comer e tudo mais, acabam sempre por sair. Mas retocando, volta ao normal e ainda dura bem mais tempo. O outro foi esse rosa Barbie bem bonito, que é a cor 06. E então, têm imensas cores, imensas cores mesmo, e eu quero adquirir todas, porque... Ou seja, gente, vale a pena. Esses batons valem mesmo a pena. E o preço, tipo, por menos de 1 euro, ou por menos de 2 euros, tipo... Muito baratinhos mesmo. Valem a pena, mais uma vez eu digo. E eu adoro. Adoro, adoro, adoro. E por último, para finalizar aqui o vídeo, eu vou mostrar a vocês uma réplica dos batons da MAC, que eu estou muito satisfeita. Para além dele ser uma réplica, eu acho que ele está muito, muito, muito idêntico ao batom original. Esse que eu adquiri é o Lady Danger, que ele é um vermelho alaranjado bem bonito. As embalagens são iguaizinhas aos batons da MAC, pelo que eu andei a pesquisar. E então, eu adquiri esse aqui. Ele é o Lady Danger A10, efeito matte. A embalagem é idêntica aos batons da MAC. Ele é, assim, aquele vermelho bem bonito, alaranjado. Muito fácil também de aplicar. A duração dele também é boa. É um bom batom. Vocês encontram-lhes na minha lojinha também online, por cerca de 4€, qualquer coisa assim, não tenho nem a certeza. Mas eles também são muito baratinhos. Para além de serem réplicas, valem mesmo muito a pena. E eu já vi outros batons de marcas mais conhecidas, que a pigmentação deles não são assim tão boas. Então, esse aqui valeu super a pena e eu também vou querer adquirir muitos mais tons, porque eu adorei. E, além de ser réplica, fez-me muito, muito, muito feliz. Porque eu sempre gostei de ter um batom da MAC. Tive a oportunidade de os trazer quando eu estive o ano passado nos Estados Unidos. Infelizmente, não os trouxe. Fiquei muito, muito arrependida mesmo de não ter trazido mesmo. Mas quando eu tiver uma outra oportunidade, com certeza que eu venho. Mas, por enquanto, isso aqui já me deixa muito feliz. E, a sério, gente, vale mesmo muito a pena. E, pronto, meninas, foram essas duas coisinhas que eu recebi no Natal, que eu comprei para mim. Coisinhas que seguidoras e youtubers me enviaram também. Um beijinho enorme a toda a gente que ofereceu-me as prendinhas, com tudo o carinho. E acho que é isso o vídeo de hoje. Ah, vocês gostam dessa gola? Ela tem, assim, uns pelinhos bem fofinhas. Sim, isso é uma gola, não faz parte do casaco. Só que eu não digo a vocês de onde é que vocês podem adquirir. Não digo, não digo, não digo, não digo, não digo. Vai ficar só para mim. Não, eu estou a brincar. Eu não digo a vocês de onde é que eu comprei, porque eu não faço a mínima. Isso já tem muitos anos. Isso era, acho que, da minha avó ou da minha mãe, quando era solteira. E então eu acho que fica lindíssimo por cima de qualquer casaco. Especialmente nessa época mais natalícia, acho que fica muito lindo. Eu adoro, eu tenho mais um, mas em tons de castanho, mas eu prefiro esse, porque ele é lindíssimo. Portanto, tem esse forrozinho rosinha verde. Adoro esse, essa golazinha fica, não sei, adoro, adoro, adoro. Vocês digam-me aí nos comentários o que é que vocês acham. E por hoje é tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês deixem-me aqui abaixo nos comentários as prendinhas que vocês receberam, porque eu sou muito curiosa e também gosto de saber o que é que vocês receberam. Se vocês, por acaso, receberam algumas coisinhas iguais a mim, também deixem-me aqui nos comentários, porque eu gosto de partilhar e de saber essas coisas. Então é isso, minhas meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Nós vemos no meu próximo vídeo. Não se esqueçam que até dia 31, que está quase a acabar, temos um mega sorteio aqui no canal, em parceria com mais duas meninas. Então o vídeo, o link para o vídeo está aqui em baixo, está bem? E é isso, meninas. A gente vê-se no próximo. Mil beijinhos, sejam felizes e... Tchau!